Em perigo, eu tô preocupada, eu tô muito preocupada com a Cláudia lá na casa de Dona Paula. Mas, Dona Mariana, a senhora, bom, eu sei, a senhora fez grande besteira na vida, não? Mas a senhora é uma boa pessoa, não? A senhora fez amizade com Dona Cláudia, Dona Cláudia gosta muito da senhora, tem grande estima pela senhora, não? Por que a senhora não vai na casa e faz visita pra ela? Por que eu não posso, eu não posso ir até lá, tio Zé, o senhor... Como a senhora não pode? Como a senhora não pode? A senhora é enfermeira, a senhora é amiga de Dona Cláudia, é natural, a senhora vai lá pra visitar uma amiga, não? Sim, mas é que... E existe um problema e eu nem posso contar pro senhor exatamente qual é agora, talvez um outro dia eu possa. Tá bom, eu não vou, não vai perguntar pra ela, tá bom? Eu, eu prometo pra senhora, e eu não vai mais perguntar nada. Mas, tio Zé, por que que o senhor não vai à casa de Dona Paula? E, eu, eu já falo, e eu pra senhora não vai perguntar nada, não? Por que que você não se abre comigo, Jorge? Diga a verdade. Que tipo de relação existe entre você e a Mariana? Eu vou lhe dar um conselho, Berra. Não se meta nisso. É, mas, você sabe, a curiosidade faz parte do ser humano. A curiosidade matou o gato, eu tenho minhas dúvidas se você é um ser humano. Por falar em matar, Jorge... Como é que vai a Cláudia? Tá na casa da minha avó. Aposto que foi seu irmão que teve essa ideia salvadora. E a minha avó concordou. É um absurdo isso. Não, absurdo por quê? Isso até pode ser conveniente pra você. Não é tão fácil assim, não, Guerra? Você é um gênio, Jorge. Tenho certeza que você vai saber se aproveitar dessa situação. Eu vou tentar. Matou-te logo, senhora. Muito obrigada, Dizem. Sei, mas obrigada de quê? E eu não fiz nada. Eu fiz, fez muito, muito, muito mais do que o senhor pensa. Numa hora da minha vida em que todos, todos estão virando a cara pra mim, o senhor foi tão generoso, carinhoso, a Claudinha também, eu sou uma pessoa grata. Saiba que isso é uma coisa que eu não vou esquecer pro resto da minha vida. Olha, não é difícil a gente ter compaixão de uma pessoa assim, infeliz, assim como eu faço, pouco perdido, assim, não é? Até logo, senhora. Felicidade pro senhor, né? Tiago Guerra, em relação àquele assunto, pode ficar sossegado. Por que não já tá conosco hoje à noite? Ultimamente, lá em casa, tem sido muito divertido. É, doutor Jorge, uma ligação pro senhor. Quem é? É uma senhora que insiste em não se identificar. Mas diz que é urgente. Ah, deve ser urgente. Vai falar com ela. Eu atendo lá dentro. Ok. Quantas vezes eu já lhe disse que eu não quero que você ligue pra cá? O que que foi agora? Eu não tô ligando pra pedir nada. Eu tô ligando pra lembrar a você o compromisso que você tem comigo e que eu vou cobrar de você até morrer. Você não consegue esquecer essa Cláudia, não é? Não, eu não esqueço. E eu espero que você também não esqueça. Que se alguma coisa, qualquer coisa de ruim, acontecer com a Cláudia, você sabe o que é que acontece com você, não? Dona Júlia, me chama o William, eu quero falar com ele com urgência. William, existe uma pessoa que tá me ameaçando, me incomodando muito. Quem é, Jorge? Eu não lhe chamei aqui pra dizer quem é, mas pra saber se existe alguma maneira de eu me livrar dessa pessoa. Coisa limpa, sem vestígios? Claro, sem dúvida. Eu não quero rastros. Pode-se contratar um cara de confiança e provocar um atrapelamento. Coisa fina, parecendo acidental. Você tá mesmo disposto a bancar essa, Jorge? Eu acho que você pode começar a ver isso pra mim. Tá. Olha...